Deixa eu só, ontem houve uma pergunta aqui acerca do prosélito, né, do eunuco. Daí eu voltei ali pro quarto assim pra, com isso na cabeça, e fui fazer uma pesquisa. Então é o seguinte, quando a Bíblia usa o termo prosélito, existem diferentes conceitos acerca do prosélito. Então alguns estudiosos entendiam que havia dois tipos de prosélito. Um prosélito que era circuncidado, e outro prosélito que não era circuncidado. O que era circuncidado, ele abraçava o judaísmo. O que não era circuncidado, ele era amigo do judaísmo. O Novo Testamento resolveu essa situação, essa questão. O Novo Testamento, quando usa o termo prosélito, ele necessariamente é circuncidado, e ele se converteu ao judaísmo. Jesus fala sobre isso quando ele comenta sobre fariseus que percorriam o mundo pra fazer um prosélito. Esse prosélito sobre o qual Jesus fala é um gentil que se converteu ao judaísmo, e portanto foi circuncidado. Prosélito, portanto, o Novo Testamento necessariamente é uma pessoa que se converteu ao judaísmo e passou por circuncisão. Interessante que no livro de Atos, entre os sete que foram chamados ali para serem diáconos, um deles era um prosélito. Ele havia se convertido ao judaísmo e, então, ele havia abraçado a fé em Jesus como Messias. Mas no Novo Testamento, existe uma outra figura, que é o temente a Deus. O temente a Deus é aquela pessoa que é amigo do judaísmo. Ele acredita no Deus de Israel, ele obedece algumas leis de Israel, mas ele não foi circuncidado. Então, um dos exemplos do Novo Testamento de um homem temente a Deus é Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus. Ele não passou pela circuncisão, mas ele orava ao Deus de Israel e ele guardava algumas leis do judaísmo. Aí nós vamos para a questão do eunuco, que foi uma outra pergunta colocada aqui. O termo eunuco, ele pode ser traduzido de duas maneiras. O eunuco pode ser tanto o homem que foi castrado, ou o eunuco também pode ser traduzido como oficial da corte. Ele não era necessariamente amasculado, castrado. Nós não sabemos a que se refere Lucas ao escrever no livro de Atos, esse eunuco oficial da rainha de Candace. Se a referência usada por Lucas ali é uma referência que focaliza o eunuco emasculado, castrado, ou simplesmente aquele que era um oficial da rainha de Candace. Mas, segundo alguns estudiosos, uma das razões por que Lucas decidiu registrar esse episódio de Filipe, tem a ver com a profecia em Isaías. Em Isaías capítulo 56, no versículo 4. Então, o que Lucas está fazendo, ao registrar esse episódio de Filipe e Eunuco, é mostrar que ali está acontecendo o cumprimento de uma profecia em Isaías. Constantemente, os escritores do Novo Testamento, eles buscam olhar para a história que eles estavam vivendo com os olhos do Antigo Testamento, a fim de mostrar para as pessoas que aquilo que eles estão vivendo é o cumprimento da profecia. Em Isaías capítulo 56, 4, nós lemos assim, Um detalhe em relação aos eunucos, não é que os eunucos não podiam fazer parte do povo de Israel. Eles nunca podiam entrar no templo. Havia uma proibição em Deuteronômio de entrada no templo. E por isso, essa profecia de Isaías é tão significativa. Porque Deus diz que esses eunucos entrarão na sua casa, terão nome na casa dele. Não haveria mais separação, porque o eunuco era considerado alguém menor dentro do povo de Israel. Não pode nem participar do tempo das assembleias solenes, então ele não é cidadão. Isaías mostra que a vinda do reino de Deus muda essa situação. O eunuco, se ele guarda a lei de Deus, ele recebe um nome melhor do que os de filhos e filhas. Portanto, quando Lucas registra esse episódio de Filipe em Atos, Lucas está anunciando, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Aqueles que não eram, agora são. Aqueles que eram discriminados, agora são abraçados. Aqueles que nem nome tinham, agora são considerados melhores do que os filhos e as filhas. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. A história foi mudada porque Jesus morreu e ressuscitou. E mudou o modo como a história deve ser lida e vivida. Então, aquele eunuco de Filipe, ele pode ser um emasculado ou pode ser apenas um oficial. Mas a ênfase ali não é se ele é oficial, se significa um oficial ou se significa um castrado. E sim que ele é o cumprimento de uma profecia que foi escrita em Isaías, no capítulo 56. Então, eu queria deixar isso aqui porque eu voltei para o quadro com essa interrogação. E não podia deixar de compartilhar aqui com vocês. Obrigado. Obrigada. Bom, eu quero dizer o seguinte que é, vocês não podem imaginar o prazer que existe de sentir que as coisas não são, tem as interpretações e tem as formas de ver. E você, tudo que você vai, à medida que você vai falando, você também vai recebendo. Eu acho que existe um feedback, um feedback como esse, realmente positivo. Isso daí, muita coisa agora que ele me falou, que eu nunca tinha lido a profecia de Isaías 56. Apesar de que eu tenha lido algumas vezes o livro de Isaías, isso nunca me chamou tanto a atenção. Quanto ao que ele falou do prozedo, do momento que uma pessoa se circuncida, ela entra na assembleia. Ela entra na assembleia. Do momento que ele está circuncidado, todo o tempo que ele não está circuncidado, ele é amigo dos judeus. O momento que ele se circuncidou, o avô de Herodes, Antipater, ele chega a Israel como escravo. Quer dizer, os Edumeus, que são aqueles, os Edumeus que são decelentes de Ezaú, eles são conquistados na época dos Macabeus, pelos reis Macabeus. E eles trazem a elite dos Edumeus, eles trazem para a corte de Jerusalém. Toda a problemática, quando a gente lê a Bíblia, é tentar colocar as coisas dentro do contexto histórico, como as coisas aconteceram naquela época. Quando eu falo escravo para um brasileiro, imediatamente vem na cabeça dele um negro que trouxeram um cara dentro de uma gaiola, até um porto, botaram ele para baixo, venderam o cara, separaram ele da mulher dele, separaram dos filhos. Ninguém tinha valor, ninguém tinha, era como, nenhum animal não era dessa forma. E ele trabalhava de manhã até de noite, quando ele não precisava mais dele, mandava, por alguma razão, matar o cara. Escravo, quando a gente está falando em Israel, que fulaninho, por exemplo.